Durante os anos de escravidão no Brasil, muita gente lutou pela liberdade dos escravizados. Mas com certeza, o nome mais conhecido de toda essa jornada de luta é de Luiz Gama, um homem negro que aprendeu direito, se libertou sozinho e passou a ser uma das poucas chamas de esperança para as pessoas que tentavam se libertar do terrível trabalho escravo no Brasil. Venha conhecer esse grande personagem do Brasil conosco, hoje, agora, já. Fala, galera! Aqui é João Paviotti, do canal Iconografia da História. Espero que vocês estejam bem e vamos para mais um vídeo. Faz muito tempo que eu quero trazer a história desse personagem aqui para vocês, porque a gente já contou a história de outros personagens negros aqui e a gente não tinha trazido ainda essa. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e vão admirar muito esse personagem que a gente tem hoje aqui, que a gente fez uma pesquisa profunda para trazer até vocês. É um cara que todo mundo deveria conhecer, que tem que ser ensinado nas escolas. E você, por ser brasileiro, precisa conhecer também, nós trouxemos até vocês. Mas antes de ir para o vídeo propriamente dito, eu tenho que pedir o seu like, que você se inscreva no canal e ative o sininho. A gente pede isso no começo, que é para nos ajudar. De repente, você esquece no meio do vídeo ali de dar a sua inscrição, de ativar o sininho, de dar o like e isso ajuda a gente a crescer, pessoal. Um dos nossos principais pagamentos é o like do YouTube, que faz com que o algoritmo leve o nosso vídeo para frente e as pessoas possam ver os nossos conteúdos e a gente ser monetizado. Então, sem mais delongas, Edu, por favor, roda a vinheta. Galera, falar do Luiz Gama e não se emocionar não é tarefa fácil. Até seus biógrafos mais famosos dizem que sua vida daria um excelente roteiro de novela, daquelas que os espectadores terminam folhetindo em prantos, tá ligado? Eu mesmo sou um desses fãs, eu sou fã, muito fã mesmo do Luiz Gama e vocês precisam conhecer ele, não tem nem conversa, mas vocês precisam conhecer. Muita gente conhece Malcolm X, Martin Luther King, Nelson Mandela, mas Luiz Gama foi um líder tão importante quanto esses caras que eu citei acima. Luiz Gama nasceu em Salvador, galera, provavelmente no ano de 1830. A mãe dele se chamava Luiz Amarrim, era uma negra liberta e teve Luiz Gama com... O pai do Luiz Gama, ela teve o Luiz Gama com um homem branco. A gente vai falar um pouco sobre a mãe do Luiz, para depois voltarmos a falar um pouquinho dele, tá? Porque vocês vão ver que a mãe dele também era muito embaçada e uma mulher muito corajosa. Bom, galera, a mãe dele é Luiz Amarrim, mãe do Luiz, uma das idealizadoras da Revolta dos Malês. Um levante de escravizados ocorrido na Bahia, ali no começo do século XIX. Os caras tiraram a vida de um monte de branco e quase tomaram o poder em Salvador. Mas o governo do Brasil, na época, conseguiu desmantelar a revolta e ela foi presa e condenada por conspiração. E, por consequência, foi expulsa do país. Sem a genitora, o pai do Luiz Gama, que era um homem branco, vendeu ele como escravizado para um comerciante paulista. No momento da negociação, Luiz tinha nada mais, nada menos do que 10 anos de idade. Então, de um moleque livre que ele era por direito junto com a mãe, ele continuou escravizado por conta da sua pele. Aliás, pessoal, isso aí acontecia muito, viu? O preto alforreado tinha que andar com uma carta de alforria constantemente e levá-lo ao cartório de vez em quando para autenticar. Se o cara não tivesse essa carta, o cara era feito de escravizado novamente e acabava sofrendo com as correntes como se não tivesse sido alforreado, ou seja, conseguido a liberdade. E aí, o Luiz Gama vai morar em São Paulo como escravizado e sua vida passa a compor uma das páginas mais belas da história do Brasil. Luiz Gama era um sujeito diferenciado. Enfrentava homens brancos e debatia, mesmo com 15 anos, como se tivesse 30. Aos 17 anos, Gama aprendeu a ler e estudou direito, poesia, filosofia e jornalismo. Sozinho, viu, rapaziada? O homem compreendeu de forma autodidata que, segundo o direito da época, por ser filho de uma mãe livre, sua situação como cativo era ilegal. E ele se recordava que havia sido vendido pelo pai, o que fez com que ele montasse sua primeira peça. E o que é peça? Pessoal, peça é a argumentação que uma pessoa leva até a justiça para tentar algo. É uma argumentação que a pessoa defende em frente à justiça para provar alguma coisa. Então, galera, aos 18 anos, Luiz Gama foi aos tribunais e conseguiu judicialmente a própria liberdade. Sozinho, rapaziada. Na época, podia se advogar em causa própria. Hoje não pode mais. Ele fez todo o processo só. Só ele. Por exemplo, o Luiz Gama, ele passava os dias dentro de uma biblioteca estudando as principais referências mundiais no direito da época. Aliás, ele até tentou entrar e fazer direito na faculdade de direito do Largo São Francisco, uma das mais antigas do Brasil, que depois vai virar a faculdade de direito São Francisco da USP. Porém, adivinha por que ele não conseguiu? Na época, galera, em 1850, meados do século XIX, só tinha estudante branco cursando direito no local. Os estudantes foram contra a entrada de Luiz Gama. Logicamente, porque ele era preto. Aí, usar o lance dele não ter completado o ensino formal, o estudo formal, para ele não poder estudar na faculdade dos brancos com dinheiro. Aí, galera, ele foi estudar direito sozinho. Aliás, Gama não era formado em universidade nenhuma, mas na época, se o sujeito sabia direito, ele podia defender pessoas no tribunal. O nome dado a esse tipo de profissional, que não necessariamente cursava direito ou não tinha cadastro na ordem dos advogados, era Rábula. E ele conseguiu permissão para advogar, virando Rábula. Então, ele começou a advogar para pessoas escravizadas. Mano, se liga nessa fita. Ele começou a libertar muita gente. E não foi só isso. Ele defendia, por exemplo, escravizados que tiravam a vida do proprietário. Por sofrer abuso, ou ter a esposa ou filha abusada também, que isso acontecia direto. Na época, era uma coisa comum entre os escravizadores, abusar da família do escravizado. Uma coisa terrível, pesada. Em poucos anos, Luiz Gama libertou tantos escravizados, que os proprietários começaram a fazer pressão no governo e na justiça, para tirarem o título de Rábula nos tribunais, e tirarem o título de Rábula do Luiz Gama. Uma vez, inclusive, galera, é interessante essa história. O Luiz Gama foi fazer a defesa de um escravizado, que tirou a vida do seu escravizador, pois o escravizador desse escravizado, mandou espancar a esposa do escravizado, que estava grávida, e a esposa perdeu o bebê. Então, o proprietário tirou a vida do filho do escravizado. Gama ficou horrorizado com tudo que havia visto. E salvou o cara, pois descobriu que o pai do cara do escravizado, era um homem liberto. Galera, o maluco foi julgado como um homem livre, e acabou não pegando pena de morte. Porque era assim, se o cara fosse escravizado e matasse o proprietário, ele pegava a pena de morte. Como o cara tinha direito de ser livre, porque o pai dele era livre, então ele conseguiu que o cara não pegasse a pena capital. Outra história curiosa, foi quando o Luiz Gama se deparou com quatro jovens, que tiraram a vida de um escravizador também. Eles eram constantemente espancados, e na última vez que apanharam, ficaram meses sem se mexerem de tanta pancada, que eles levaram do proprietário deles. Na surra seguinte, que o cara foi dar neles, os caras mataram, passaram a faca no escravizador, e depois deram pauladas. Gama escreveu um artigo e defendeu os caras, e ele citou algumas frases que assustou os conservadores da época. A frase era a seguinte, abre aspas, Dizem os pesquisadores que a frase não foi tão desse jeito. Mas o que ecoou pelos quatro cantos do país na época, foi exatamente essa fala do Luiz Gama, que assustou muita gente, tá? Inclusive, toda obra de Luiz Gama escrita, que ele deixou, ele defende esse ponto. Veja o que o historiador, Bruno Rodrigues Lima, especialista na história de Gama, fala sobre ele. Abre aspas. Esse conceito aparece muitas vezes na obra de Gama. Ele acreditava que, como a escravidão era uma violência quanto o direito natural, e inalienável do homem, o escravizado não só podia tirar a vida do seu senhor, como tinha razão moral de fazê-lo, quando era subjugado ou abusado. Para Gama, os criminosos não eram os quatro jovens, mas o senhor que os escravizava. Então, quando eles mataram o senhor, eles praticaram o direito natural, a legítima defesa contra essa primeira violência. Para Gama, eles, os quatro homens que tiraram a vida do proprietário, eram as verdadeiras vítimas. E o homem não agia apenas de juízo, hein, pessoal? O Luiz Gama, junto com outros jornalistas, inaugurou a imprensa humorística paulistana, ao fundar, em 1864, o jornal Diabo Cocho. Usando um instrumento de comunicação ali, esse jornal Diabo Cocho, ele criticava duramente a escravidão, a escravidão com textos, poemas, cômicos, e algumas charges. Luiz Gama virou um dos poucos negros aceitos na maçonaria paulistana, uma das mais poderosas do país, uma instituição com muita influência. Aliás, galera, o Luiz Gama escreveu inúmeros textos, e um dos pseudônimos que ele usava, olha só, um dos pseudônimos, que é um apelido, se usa para assinar artigo, era John Brown. John Brown, galera, para quem não conhece, é um pastor que tirava a vida de escravizadores, de proprietários de escravos, usando a lâmina do facão. O cara passava a faca em todo mundo. Nós temos, inclusive, um vídeo excelente contando a história desse cara aí, que é muito louco. E vou te falar, meu irmão, a história é interessante. O cara passava a faca geral na brancahada. Engajado na luta abolicionista, Luiz Gama se constituiu como advogado e enfrentou muitas lutas justiciais para defender negros escravizados e recém-alforreados. A fama do cara transbordou. No fim da vida, Luiz Gama havia libertado cerca de 500 escravizados. Galera, 500 pessoas ficaram livres pela lei, através de processos de sustentação oral na justiça. Tá? Na letra da lei mesmo. A palavra de Luiz Gama era mais pesada do que o Macaco 47. Para vocês terem uma noção, tinha na casa de Luiz Gama um recipiente com moedas para ajudar negros libertos que passavam por necessidades, vista a dificuldade de reinserção social pós-libertação da escravidão. Que o Brasil, vamos lembrar, que não contratou os negros para trabalhar. Eles trouxeram os imigrantes italianos para cá. Luiz também mantinha contato com jornais comerciantes e usava sua influência para empregar negros alforreados, ou seja, negros libertos. Porque não basta só libertar o cara, é preciso arrumar uma forma dele sobreviver, ter um Trump e tal. E o Luiz Gama pensava em tudo isso. E ele recebia em sua casa cativos maltratados pelos seus senhores. Alguns fugidos, outros revoltados, outros que queriam libertar os filhos das garras da escravidão. E, mano, ele fazia de tudo. Pagava médico para os caras que estavam machucados, cuidava dos malucos e uma pá de coisa. Segundo Boris Fausto, que é um dos seus principais biógrafos, Luiz Gama foi um símbolo da luta contra a escravidão e atendia a todos que o procuravam com o mesmo cuidado e a mesma proteção. Era um homem que reconhecia a igualdade entre os seres. Não importava se o cara tinha dinheiro ou não. Gama obteve, em sua época, apoio e admiração de figuras famosas como, por exemplo, Joaquim Nabuco, Castro Alves e Raul Pompeia. Pessoas cruciais para a construção do pensamento abolicionista brasileiro. São caras muito famosos na história do Brasil. Joaquim Nabuco, por exemplo, rapaziada, foi um dos maiores diplomatas da história do nosso país. Foi o cara que disse que o Brasil demoraria muitos anos para se livrar das heranças da escravidão. Você vê que, por aí, as pessoas ainda estão sendo presas e pessoas libertadas de processos análogos à escravidão. Rapaziada, Luiz Gama faleceu em 1882, ou seja, seis anos antes da aprovação da Lei Áurea. Ele não viu a libertação dos escravos em lei e também não viu como o Brasil excluiu homens e mulheres negros após a abolição. Galera, essa parte é muito emocionante. A gente vai contar sobre o enterro dele. E o enterro dele foi um dos acontecimentos... Não, o cortejo velório e enterro foi um dos acontecimentos mais importantes da cidade de São Paulo e mais impactantes. O triste evento reuniu uma multidão, milhares de pessoas, negros, brancos, mulheres, homens, pobres, classe média, juízes, políticos, comerciantes, faxineiras, escravizados, gente de tudo quanto é escalão, do mais subalterno à maior elite. O caixão de gama, feito com as melhores madeiras possíveis, pago pela maçonaria, foi carregado por amigos jornalistas, por ex-escravizados, cativos libertos, pelos escravizadores. As pessoas revezavam no caixão, todo mundo queria pegar na alça do doutor Luiz Gama. Na morte, Luiz Gama conseguiu a proeza de reunir negros e brancos de classes sociais diferentes, segurando as alças do mesmo caixão num país como o Brasil, que é extremamente dividido. Mais de 40 homens revezaram-se para carregar a urna que guardava o corpo de gama. O estado de São Paulo decretou 5 dias de luto. Poucas pessoas trabalharam nesses dias aí, e no dia do velório e do enterro de Luiz Gama. Olha isso, pessoal, em respeito à morte do Luiz Gama, o governador proibiu o açoite de negros por 10 dias. Pô, tomar no cu, né, mano? Que porra de açoite, velho? Negócio absurdo você pensar nisso, né, mano? O governador proibiu os caras de chicotear negros por 10 dias porque o Luiz Gama morreu. Para, mano, pelo amor de Deus, né, velho? Ó, pô, esses negócios de açoite é foda, hein, mano? Sobre esse grande homem, o autor Raul Pompei escreveu, galera, abre aspas, Não sei que grandeza admirava naquele advogado, a receber constantemente em casa um mundo de gente famita de liberdade, uns escravos humildes, esfarrapados, implorando libertação, como que se pede uma esmola, outros mostrando as mãos inflamadas e sangrentas das pancadas que lhes dera o bárbaro senhor, outros inúmeros, e Luiz Gama recebia a todos com sua aspereza fável e atraente, e a todos satisfazia, praticando as angélicas ações, por entre a saraivada de grossas pilheiras de velho sargento. Toda essa clientela miserável saía satisfeita, levando por sua vez este uma consolação, aquele uma promessa, o outro a liberdade, alguns o conselho fortificante, mas todo mundo saía com alguma coisa do senhor Gama. E por essa filosofia, empinhava-se de corpo e alma, fazia-se matar pelo bom, pobre, muito pobre, deixava para os outros tudo que lhe vinha das mãos de algum cliente mais abastado. Luiz Gama, galera, é um personagem incrível, particularmente um dos personagens da história que eu mais gosto, e foi uma honra escrever esse roteiro depois de uma grande pesquisa, e eu fiquei impressionado e arrepiado a cada momento que eu passava, e a cada fato que eu descobria da vida desse grande homem, desse grande personagem. Ele deveria ser reconhecido mais por todos, tá ligado? Ser ensinado nas escolas, eu mesmo sempre faço questão de falar dele, sem dúvida alguma, quando eu estou dando aula para os meus estudantes. Aliás, galera, é uma obrigação de vocês, mano, compartilhar esse vídeo aqui, fazer ele chegar para a galera, para a galera entender melhor sobre esse cara gigante, sobre esse grande personagem da história do Brasil. Ele é brasileiro, galera. Gama tem um nome a inúmeras ruas, instituições e homenagens, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas ainda não o conhecem, e eu espero que possam conhecer através do nosso vídeo. Lutar contra a escravidão, pessoal, na época, era lutar também contra poderosos, contra gente que decidia quem vivia e quem morria, que poderia acabar com a sua vida em uma canetada. Sempre muito sério e muito corajoso, Gama é gigante, gigante demais, e eu espero que você tenha conseguido compreender o tamanho desse homem e desse personagem imortal. E antes de ir embora, eu venho pedir o like de vocês, que se inscrevam no canal e ativem o sininho. Outra coisa importante, galera, é que a gente tem uma loja virtual, muitos dos temas que vocês pedem aqui para a gente, que são temas violentos, a plataforma acaba não monetizando. Uma das formas que a gente desenvolveu para conseguir uma recompensa monetária é a venda de camisetas. E tem uma camiseta lá na nossa loja do Luiz Gama, que é uma camiseta bem bonita, tem o rosto do Luiz Gama, uma frase dita por ele e você vai usar essa camiseta e vai saber explicar quem é esse homem para a pessoa que você está. Imagina, você vai numa balada aí e vê uma gata, a gata pergunta o que é esse senhor na sua camiseta? E você sabe replicar o que a gente trouxe aqui para você. Você entendeu o xaveco? A gente vai deixar o link da loja na descrição e no primeiro comentário. Dá um pulo lá, tem várias camisetas da hora e você acaba ajudando a gente e o nosso trabalho e a manter toda essa estrutura aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se possível, vire membro para ajudar a gente a produzir. Forte abraço a todos, fui, valeu!